tá ligado de Jacks? Mano, pra você jogar de Jacks, você precisa ou ter a skin laranja ou a nova skin, tá ligado? As outras skins, véi, parece que você tá dando auto-ataque a, mano, a 1 por hora, véi. Com a skin laranja ou com a skin nova, véi, o auto-ataque sai muito rápido e dá muito dano, véi, sem capa. Achei legal você usar uma foto sua como ícone do logo. Gostaram, mano? Aqui, ó, minha fotinho aqui, ó. A Ratch disponibilizou isso pra quem é bodybuilder. Fica passando a mão no cabelo só pra mostrar que o bíceps tá crescendo. Cara, não é a minha intenção fazer isso, véi. Não é, hein, na moral. A gente já transou alguma vez? Óbvio que não, cara. Você vai do de LOL, what the fuck? LOLs, pergunta essa. E fica passando a age de transata do dia? Cara, mas eu não tenho nada a ver com isso, não, amigão. Compreende? Isso aí é a Twitch. A Twitch deu a louca e do nada eles colocaram essa porra aí, véi. E eu não tenho nada a ver com isso. Que uma live de Family Friend, a Twitch que a gente tá escaralhando. Peteado já é o melhor, véi. Eu sempre quis ter um peteado assim. Cara, é um cabelo meio ondulado, né? É um cabelo meio ondulado pras gatas surfarem neles. Gostaram? Caralho, cara. Rei do gado. Nunca se oponha a um imperador. Aqui na live é a família Maze e se chama gadismo, mano. Tipo, no Yoda é iodismo. Patólicos. Yes, brownáticos. Aqui é gadismo, apenas. O 13boy, ele é um mod, porém ele não é sub. O tempo da espada verde do lado do nick dele tá pra acabar aí, né? Não é, 13boy? Toma cuidado aí. Tiro perdido é certeiro, tá? Vai perder essa espadinha aí, amigão. Cobrado. Tô brincando, 13boy. Que a família gadismo não é mercenária, tá? Aqui nós... Como eu posso dizer? Acolhe de todos, tá? Não precisa ser sub, não precisa ser VIP, não precisa ser mod. A família gadismo aí tá aberta pra todos, para tudo. Não importa o gênero, não importa nada. A família gadismo é pra todos e tudo. Nossa, mano, não é só live, é só música boa. Gameplay de alta qualidade, nível elevado, challenger brasileiro. O streamer é bonito. O streamer é o rei do gado. O streamer deixou de ir pra bailão, pra trabalhar todos os dias, 10, 15 horas por dia. O streamer é fitness. O streamer trabalha, estuda, academia, amigão. Streamer completo, não é mesmo? Tá malhando o nariz. Não é, não é possível. Quero, meu nariz é full pequeno, fio. Olha isso aqui. Meu nariz é full pequeno. Ah, não é possível. É pegadinha, né, 13, boy? Ah, dele, boy. Entrava pelo subzão, mano. Tava brincando, cara. Não precisava fazer isso, não. Tava brincando, né, seu merda? Mas tamo junto, aí. Tô brigado aí pelo apoio de centro. Amigão, tava falando do faker hoje mais cedo, fio. Os brasileiros estavam reinando, reinando Quando ele estava ganhando de Azir, filho Mano, os caras estavam deitando em cima do Faker Eu quero ver os caras deitarem em cima de mim Com essa minha gameplay Os caras cacacassolaram do Faker horroroso de Azir Amigão, vamos ver quem é o melhor de Azir então, Fakerzão Se é tu, que tem seis mundial Ou se sou eu que você nunca pegou Challenger aqui no Brasil Faker se diz o melhor do mundo, mas nunca ganhou um CBLOL É verdade, quer dizer, às vezes não Nunca pegou Challenger no Brasil Nunca pegou Top 1 no Brasil Nunca pegou... é, só isso BRTT tem cinco, Faker, cinco Você sabe o que é cinco, CBLOL? Ah é, né, você não tem nenhum Puts, acontece, meu mano Acabou esse game aqui Mano, já caiu muito, filho da puta, velho Alô Oi Tá, tá, obrigado Free game pra nós Free game, free game É, o faraó saiu da tumba, né Por que que você tá de Kalista? Porque eu sou mãe, eu não sou disso Corrigindo, é porque ele viu o Deschai Que é um top laner que ganha trilhões pra jogar o jogo Aí ele pegou Ah, o que o Deschai faz na Coreia? Por que que eu, Sleaze, Raiketeiro Não posso fazer? É lógico Resumidamente Quer X1? Ou seja, de Irelia ou de Kalista? Oxi, ah, ah, ah Pouco justa, né, velho Tipo, Kalista Irelia tem que tentar uma skill E aí, e a Kalista só tem quem despula pra adzear dela Pô, X1, seu moleque Ah, Joker, humilde, devolveu aquilo Você acordou que horas, Sleaze? Horinha Mano, o Sonoro tá ful bugado, hein Porque você me mandou mensagem Sério? Aham Que isso? Tinha acordado fazendo Nossa Senhora, Sleaze sem jogar no LOL, velho É o que é que você ia falar? Fazia uns 10 minutos que eu tava acordado Ah, bota o pé O cara não trabalha, mano O cara só tá trabalhando porque eu mandei Fazer assim, tem como você trabalhar pra vocês vir Você é sério, mano? Ele vai afundar todo mundo, rapaz Quer fugir do faraó, panteão, seu palhaço Agora você vai pra base, amigo Cara, olha esse tempo aqui Chega, chega Vai dormir os dois Vai dormir os dois Depois dessa Não, se ele sim tá tiltado já, velho Jogar de calista é muito Fica, gato Eu sou muito mono esse aqui, de agado Te juro Eu sou bozo Mano, calista e bardo são os dois GF mais da hora de jogar do LOL Na minha opinião Calista e pau? E bardo Bardo full tonic se der R assim, mano Mano, muito da hora de bardo, na moral Qual é a de gato Gato, 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 gato O que é isso, o que é isso? Só matar Vai, mata, mata Mata o cara aí Mano, por que pônta tanto dano, velho? �s vai joga exata calista é muito quente calista top da front cara porque é calista top contra um menê aí ele vai com essa runa aqui que dá um milhão de bolsa pra ele, aí ele sai pulando e catando cara que nem uma bosta, não uma periquita na real é uma matchup muito ruim pro calista, porque não importa o quanto eu pulo o stand dele vai pegar, mas o jacks é muito ruim é, ele é mano do mastery, né é mesmo? é caralho, meu W me dá visão do mato vai na minha torre então aqui, seus filha da puta que isso, cara mano, o panter desse cara dá mais dano, velho, na moral mesmo calista top, mas dá o R em quem? no jungle a maioria das vezes é no jungle velho, mas eu mesmo sou open 8 level 10 ou 11 é, a boa você não, né? eu deixei, você tá com o pioneiro sei lá, o seu duo melize ó, vai, 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 Joker aí, ó caralho, você lê olha que básico, cara WTF WTF, mano? acontece meu Deus, eu matei o Lucien é bad, Lucien vou mandar um Inseczão brabo daqui a 30 segundos mano, quando eu pegar QSS eu vou selar e se batem igual a mim é, meu, meio que buri, velho deu uma baixada, se tá melhor agora olha, Deus está só loquendo e já amado eu apareci com o Azirp, foda-se não morre, não morre, não morre ajuda a ti, família pô, não tô conseguindo nem me ajudar vou que te ajudasse, moleque caralho, eu dei TP os caras tudo morreram ali, velho só o TP do Lep, né, cara pra ajudar o Jameis me ajudasse, moleque nem pedi sua ajuda ó, o Joker cara, esse Varus aí ele deve estar com Sonya não é possível vamos, varal, vamos, varal dá, dá, dá dá, dá dá, dá dá, dá dá em sec, hein me bozaniar oh, 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 alguém bate, 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 bate caralho você viu isso? não e onde é seu? ela deu um pulinho na na sua barreira ele só botou isso meu Deus isso? eu vou dar um Q nele só, hein dá mais uma espetadinha beleza, vai, 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 vai vamos safe, velho oh, não tem como se eu pegar isso aqui é insta-nice ok ok let me just be honest with you I want my two want my two want my two ok I've been riding circles all the time but I want my two want my two want my two want my two I want my two want my two want my